Destrói, amassa os menor de realismo no passinho escolar Destrói, amassa os menor de realismo no passinho escolar Vem no passinho, no passinho, no passinho, no passinho maneirinho Vem no passinho, no passinho, no passinho É os criado barata que só tem moleque doido É os moleque da coab que só tem moleque doido É os menores de realismo que só tem moleque doido Só dança, só dança, só dança, só dança, ritmo louco Só dança, só dança, só dança, ritmo louco Aí DJ, solta o batismo Mas sucesso, 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 sucesso Destrói, amassa os menor de realismo no passinho escolar Destrói, amassa os menor de realismo no passinho escolar Destrói, amassa os menor de realismo no passinho escolar Destrói, amassi... Destrói, amassi... Destrói, amassi nem nato lixo escolar Estrói, amassi... Beb